Mas sobre o Atlético, o Atlético entrou em campo contra o Botafogo com o Turco ameaçado, aquele jogo que ele tinha que vencer mais uma vez, isso já tinha acontecido naquela série de jogos com o Flamengo, que ele foi fritado ao longo da semana e conseguiu duas vitórias sobre o Flamengo e depois uma vitória, se não me engano, sobre o Fortaleza, e aí encaixou três vitórias seguidas, ganhou um fôlego para a sequência, mas aconteceu mais uma vez, depois dessa eliminação, para o Flamengo na Copa do Brasil e ele jogou sob pressão diante do Botafogo, o Botafogo também estava com desfalques, foi um jogo que o Atlético venceu pelo placar mínimo, teve a chance ali no finalzinho, não é isso João, de fazer mais um segundo gol, que foi aquele lance polêmico, se havia pênalti, impedimento ou não, mas eu queria uma análise sua inicial sobre a situação do Turco, que é uma coisa que volta e meia vai voltar ao noticiário, a cada tropeço, na sua opinião, é um cara que já está fazendo hora extra no Atlético ou, na sua opinião, é melhor segurar o Turco até o final da temporada, porque qualquer um que chegar talvez vai ter mais dificuldade de pegar o trem andando e tocar o barco? Eu acompanho o pensamento do Rodrigo Caetano, sou a favor da manutenção, por quê? Porque eu tenho encontrado muitos atleticanos, eu estou em Belo Horizonte já há 15 dias e tenho muitos amigos atleticanos, Belo Horizonte está cheio de atleticanos na capital, o interior é mais cruzeira, isso aqui a gente sabe que é muito grande a torcida do Atlético Então eu tenho encontrado alguns atleticanos que têm dito o seguinte, ah, o Turco não dá, o esquema dele é ruim, peraí, ninguém cobra dos jogadores? Eu acho que o Atlético está padecendo do mesmo mal que o Flamengo padeceu em 2020 2019 o Flamengo ganhou tudo, um timaço, perfeito 2020, mesmo com o Jorge Jesus, vocês vão se lembrar, o Flamengo já não era o mesmo porque vários jogadores caíram de produção É o caso do Atlético, o Nath não está jogando nada, o Hulk bem marcado não joga nada e quando não tem pênalti ele não aparece, vamos falar a verdade não estou dizendo se foi ou não o pênalti, mas quando ele joga mal e tem um pênalti ele faz o gol, ele é lembrado foi muito bem marcado ontem, foi muito bem marcado contra o Flamengo e não andou em campo, ninguém bateu, ninguém deu porrada então eu acho o seguinte, Nath caiu de produção, o Alan caiu o Alan talvez não, o Jair caiu de produção, o Zarate, voltando de contusão, caiu de produção então quando você tem 4 ou 5 jogadores importantes que caem de produção é claro que o time vai cair primeiro porque não há craque no Brasil todo dia o cara fala, ah, Rascaeta é craque não, não é craque, é um grande jogador como é o Hulk mais craque nós não temos aqui então cobrar só do treinador ah, tá bom, a postura dele é diferente, ele não é o Cuca nós conversamos isso outro dia no telefone, ele não é o Cuca o Cuca tinha um método de trabalho eu acho que o Turco teve até a vantagem de manter o esquema do Cuca durante um bom tempo mas aos poucos ele vai botar na cara dele ah, mas não está dando certo o time está jogando mal, o time ganha e joga mal realmente o Atlético não está jogando bem todos nós reconhecemos isso mas eu acho que é muito mais em função dos jogadores do que do técnico imagina você, se ontem o Atlético não vence o jogo o Turco tem culpa do gol que o Nátio perdeu? ele é a baliza? debaixo da baliza ele conseguiu chutar pra fora? quer dizer, aí se não tem aquele gol do Zarate ah, vão condenar o Turco, um empate com o Botafogo a América meteu 5x0 no Botafogo 3x0 aqui, 2x0 lá e o Atlético não ganha do Botafogo? então eu acho que jogar sob os ombros do treinador só isso é muito concordo com uma coisa, escrevi na minha coluna eu acho que ele padece também do mesmo mal do Paulo Souza não deu liga entre ele e a torcida e quando não dá liga entre o treinador e a torcida a torcida pega uma birra e uma hora ou outra ele vai ser despedido eu estou imaginando se o Palmeiras eliminar o Atlético da Libertadores e o Atlético não tiver entre os ponteiros bem colocado com possibilidade de ganhar o título ele cai, infelizmente é assim agora, por exemplo, existe aquele aquele questionamento que às vezes o resultado acontece mas o desempenho não é o esperado é um desempenho ruim do Atlético o Atlético ontem assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro pode perder novamente nessa segunda caso o Palmeiras derrote o Cuiabá é um cenário muito controverso porque, por exemplo, o técnico que é líder no momento ele é o mais questionado eu acho que até pelo desempenho do time não é pelos resultados uma eliminação para o Flamengo ele poderia dar qualquer coisa se questionou muito a forma como ocorreu a eliminação com o segundo jogo o Atlético muito... não deu um chute a gol, né? é muito enfraquecido não deu um chute a gol foi apático mas nesse ponto aí o Atlético é uma liderança acho que ainda tem uma chance de dar liga como você falou a relação dele com a torcida eu acho que com a torcida não porque... é uma relação de empatia a cada 10 atleticanos que eu encontrava na rua os 10 não querem o Turco mais entendeu? não adianta ser viúva do Cuca eu como flamenguista fui viúva do Jorge Jesus mas não adianta o cara não vai voltar né? então é preciso dar crédito a quem está lá mas não deu liga eu por exemplo nos meus comentários da Rádio Tupi eu disse ó, o Paulo Souza não vai dar liga no Flamengo sabe? eu não falei como torcedor eu falei como jornalista porque não tinha histórica histórico nem tamanho para ser técnico do Flamengo foi um erro do Marcos Braz e do Spindle e não deu certo e não deu liga com a torcida então eu não sei se foi um erro da diretoria contratar o Turco eu confesso a você eu não conhecia o trabalho dele você conhecia? alguém aqui conhecia? já acompanhava alguma coisa de longe quando ele enfrentava os brasileiros não, na verdade quando ele treinou independente mas faz muito tempo então quer dizer não é um cara conhecido mas não acompanhar de perto saber o trabalho estilo de jogo ele foi a quinta opção na época porque não tem treinador também aí você para para pensar eu acho que se o Atlético foi eliminado da Libertadores eu acho que ele cai mas aí vai trazer quem? no final de temporada muitos técnicos técnicos de ponta não gostam de pegar time no fim de temporada claro, qualquer treinador hoje quer dirigir o Atlético é um grande time é bem organizado as finanças estão se ajustando aos poucos de repente vai se transformar em empresa tudo caminhando bem todo mundo quer ser técnico do Atlético pagar salários em dia mas pegar um clube no meio de agosto você chegou a publicar alguma coisa na época que ele foi fritado aquela semana antes dos jogos com o Flamengo o jogo de ida da Copa do Brasil o jogo pelo brasileiro sobre o Renato Gaúcho você teve alguma conversa com o Renato na época se tinha tido uma sondagem se ele toparia ou não o projeto eu conversei com o Renato ele não foi procurado e eu confesso a você que eu tenho uma fonte no Atlético que garante que os quatro R's não quer aliás os quatro R's gostam do Renato mas a fonte lá não gosta do Renato acha que a fonte me falou seria a última opção e eu acho muito difícil uma contratação do Renato Gaúcho eu tenho visto o pessoal falando vai ser o Turco vai vir o Renato Gaúcho eu não acredito eu acho que se o Turco for demitido eles vão buscar um outro nome que a gente ainda não vislumbrou quem é mas o Renato eu te garanto que eles não contratam não João pra gente falar aqui dos números do Turco são 27 vitórias 12 empates 5 derrotas ele tem um aproveitamento de 70,4% na verdade até o jogo cruzeiro novo horizontino que o Pesolano estava com um aproveitamento de 69 não estou com esse levantamento ainda fechado assim como o do Turco mas o Turco tem um levantamento aproximado parecido com o do Pesolano que por outro lado é um cara super popular parecido com o do Cuca do ano passado o Cuca conseguiu 75 ponto alguma coisa um pouco abaixo do Cuca exatamente um pouco abaixo o Cuca tinha 75% eu queria que você trouxesse algumas informações essa vitória colocou panos quentes mesmo porque assim eu imagino que a dificuldade do ponto de vista do treinador ele está treinando o time a cada jogo com a corda no pescoço fosse qualquer outro treinador num cenário poderia até pedir o boné a gente imagina que tem multa recisória para os dois lados então isso talvez não faça com que ele tome essa decisão mas o que você poderia falar de ambiente você acha que agora ele vai ter mais tranquilidade porque agora o Atlético vai ter uma série de jogos pelo Campeonato Brasileiro ele tem tranquilidade até quarta-feira que vai enfrentar o Cuiabá se perder para o Cuiabá a pressão volta a verdade é essa conversei com algumas pessoas de dentro do Atlético da diretoria pessoas importantes dentro do clube ao longo desses últimos dias porque a gente viu essa pressão aumentando a pressão que surgiu fora foi para o ambiente interno da cidade do Galo naquela quinta-feira após a eliminação e na sexta também houve muitas conversas entre integrantes da diretoria houve inclusive uma reunião que foi a reunião que determinou que o Turco continuaria no Atlético pelo menos até o jogo contra o Botafogo e o que eu tenho de informação daquela semana que passou e que a gente pode projetar também para o momento atual e para o que eventualmente vai vir é que existiu uma divisão ali dentro parte da diretoria parte daquela cúpula entendia que havia necessidade da continuidade mesmo é o caso do próprio Rodrigo Caetano Rodrigo Caetano defende defende o Turco acha que ele deve continuar ele entende que que o trabalho o desempenho em campo não é o melhor não é o que poderia ser mas que o momento é de continuar é de dar o voto de confiança mas existem pessoas também ali dentro do ambiente que entendiam que o momento era de demissão um momento de ruptura de tentar entre aspas salvar a temporada então existia essas divergências e muito curioso porque é natural que haja divergências num ambiente em que seis, sete pessoas estão tomando decisões para o futuro de um clube mas conversando com algumas dessas pessoas a gente percebe o discurso muito alinhado apesar das divergências eu perguntava e aí o que vai ser o Turco vai ficar contra o Botafogo a resposta era muito parecida sempre o Turco é o nosso treinador o Turco é o nosso treinador mudava uma palavra ou outra mas era sempre isso então o discurso muito alinhado e aí depois dessa vitória contra o Botafogo a gente percebe que sim há um momento de um pouco mais de paz para ele trabalhar mas é um momento que a gente sabe que daqui dois, três dias pode mudar por uma derrota por um desempenho não tão bom porque contra o próprio Botafogo não foi um desempenho dos melhores o Atlético sofreu pôde fazer o segundo gol ali mas também encontrou dificuldades contra um time que está tentando se encontrar na temporada com o treinador até para incluir o Thiago que não está ligado tanto a cobertura do Atlético mas hoje os clubes estão fechados a pandemia inteira acelerou um processo de fechamento dos clubes que já existe na Europa há muitos anos até então a gente ainda acompanhava mas aí Bruno só um parêntese eles cobram eles querem um processo para a imprensa de Europa mas aqui não tem o futebol da Europa eles tem que nos dar o futebol da Europa para cobrar ah não o treino é fechado isso e aquilo tá bom ok nós vamos concordar o nível do futebol é do europeu ou não então vocês não podem fazer isso porque eles são amadores aos extremos aos extremos dirigentes passionais né porque o dirigente ele tem que ser um cara racional claro ele ama o time mas ele tem que ser racional ele tem que cuidar das finanças cuidar do profissionalismo ele não tem que ser passional passar a mão na cabeça de treinador e de jogador não e o que a gente vê no Brasil é isso então se eles derem para a gente um futebol nível A nível de Europa né aí a gente pode também tá bom ok a gente vem uma vez por semana a gente vê o treino fechado vocês põem um cara pra dar entrevista eu acho que tá tudo errado acho que nem isso viu Jayce eu acho que a pandemia só acelerou esse processo e eu acho que vai ser difícil ter um dia de treino aberto ainda o Atlético não vai ter nos clubes de BH o Atlético já porque nós da imprensa não somos unidos se nós não formos lá como é que eles vão divulgar a marca deles eles tem patrocínio pra todo lado espalhado lá mas a imprensa aqui não é unida como os dirigentes de clube não são unidos pra formar a liga porque se a imprensa toda fizer um comunicado olha aqui ó ninguém cobre mais clube no Brasil a partir de hoje enquanto não liberarem entrevistas exclusivas enquanto não liberarem pra gente assistir ao treinamento pô, então me dá um futebol de Europa e aí tudo bem vou concordar eu tô errado o que se fala o que se fala Jayce por exemplo é que o Turco tem um ótimo ambiente com os jogadores mas a gente nunca vai saber na prática porque não se acompanha não acompanha por exemplo no Cruzeiro da mesma forma que o Atlético os treinos são fechados né um ponto grande positivo do Turco que é apontado até pelo Rodrigo Caetano é o ótimo relacionamento que tem e eu acho que sim também porque os jogadores adoram ele se posicionam favoravelmente se não fosse assim eu acho que eles iam ficar na deles né e eles se posicionam até que ponto você acompanha tanto o bastidor também assim o desejo do grupo pesa tanto pra uma diretoria tomar uma decisão e sustenta tanto um treinador eu acho que sustenta e eu acho que a função do diretor de futebol que é quem tá ali mais próximo do elenco o Atlético até tem o gerente o Vitor é o gerente que tá mais perto ainda do que o Caetano mas eu acho que esse desejo do Caetano pela manutenção certamente passa muito por aí né ele tá percebendo ali certamente o desejo do grupo o desejo dos jogadores de que esse treinador seja mantido e com os clubes fechados Bruno eu acho que a gente pode pegar outros tipos de sinais assim né o João tá falando sobre um alinhamento apesar da divergência e hoje o Rodrigo Caetano por exemplo renovou com o Atlético até 2026 se não me engano isso é um forte sinal de que há um alinhamento ali eu não me lembro de um diretor de futebol ter um contrato tão longo eu acho que esse é o alinhamento de que ele vai ter voz ativa porque se ele não tivesse tanta voz ativa o Turco já teria sido emitido porque os quatro integrantes do 4R são investidores mas são atleticanos e se a gente for tomar por base o que é a opinião geral média da torcida do Atlético eu acho que esse grupo de quatro pelo menos três ali podem estar mais propensos à saída do treinador é assim em teoria eu acho que isso mostra que ele realmente vai ter uma voz ativa e que ele tem poder de decisão ele pode ter sido a única pessoa que defendeu essa continuidade e se mostrou realmente que tem é segurou o Roger se você analisar a postura do Rodrigo Caetano nos clubes pelos quais ele passou é sempre essa ele é sempre a favor da manutenção do treinador mesmo porque ele entrevistou o cara eles fizeram foi a quinta opção mas foi a quinta opção que foi entrevistada que eles ficaram encantados com o que ele propôs então quer dizer sete meses sete meses é tempo para analisar um treinador eu posso estar enganado mas teve um episódio com o Kudê no Inter não teve assim ele viu que o Kudê já não tinha tanto grupo ali nas mãos e tal e salvo engano ele defendeu a saída do Kudê naquele momento mas o Kudê que pediu o Kudê saiu porque foi para a esposa mas as vésperas dele sair teve um entrevírio mas tinha uma treta não mas o Kudê quando saiu estava bem ele era assim eu não me engano líder do campeonato brasileiro mas eu acho que o relacionamento eu acho que o relacionamento dele era diferente porque o Kudê a meu ver ele tem um perfil mais parecido com o Sampaoli é um cara mais fechado você olha a entrevista do Turco é um cara fino equilibrado que não se altera nem no momento adverso acho que talvez por isso a torcida do Atlético ainda não tenha se encantado por ele porque se ele fosse mais emoção a flor da pele que era uma coisa que a gente até esperava tem torcedor reclamando que ele não gesticula a beira do campo o bom treinador não precisa gesticular o cara que fica para lá e para cá isso é tudo teatro o bom treinador é aquele que observa calado o primeiro tempo aí no segundo tempo você fala assim o cara mudou o time no vestiário sem mudar um jogador esse é o treinador mas eu acho que o que você cobra é mais energia um perfil mais enérgico coletivo não sei assim talvez uma coisa que a torcida do Galo sempre se identificou isso totalmente João próximo jogo do Atlético contra o Cuiabá fora de casa quinta-feira 19 horas na Arena Pantanal a partir de agora com a abertura da janela hoje os clubes já começam a inscrever seus jogadores seus reforços o Atlético foi um dos clubes que mais se reforçou trouxe Gêmerson para a defesa o Allan Kardec para o ataque Pedrinho Pavon então assim é um time que vai ter mais rodízio possivelmente é isso até que o Atlético aposta muito o Rodrigo Caetano até falou disso que o Atlético agora vai ter mais peças para rodar o elenco e aí tende a ter um desempenho melhor porque os caras não vão estar jogando a cada três dias até que ponto você acha que isso pode mudar o Atlético de patamar para essa reta final de brasileiro esse segundo turno que vai vir levando em conta também que a gente vai falar aqui um pouquinho das contratações dos principais clubes mas eu queria assim do ponto de vista só do Atlético você acha que isso realmente era o calcanhar de Aquiles do Turco ou é só uma desculpa e a partir de agora você acha que isso aí torna o Atlético um time muito mais forte levando até em consideração os outros times da briga ali de cima que se reforçaram também nessa janela eu acho que esse é um dos pontos que ajudam a explicar o porquê de o desempenho do Atlético não ter sido tão bom nesse primeiro semestre claro que não é o único ponto óbvio que não mas se a gente compara e até complicado ficar comparando o ano passado com esse ano e tudo mais mas se a gente compara o elenco multicampeão em 2021 e o elenco atual tem diferenças muito claras saiu muita gente importante tinha saído o Júnior Alonso voltou por uma ocasião o papel da diretoria foi buscar o Godinho é outro que não está bem não está tão bem mas está ali um cara que tem seu peso é o capitão do time enfim no meio do meio para frente perdeu o Diego Costa perdeu o Savarino enfim que são peças que nem sempre eram titulares mas eram importantes e foram importantes em determinados momentos com a vinda desses jogadores a tendência é que o time ganhe um pouco de respiro a gente não sabe exatamente como que esses caras vão render o Kardec está há muito tempo meses sem jogar meses o Pavon não jogou no Boca o Pavon não jogou no Boca não joga tem quase um ano o Kardec o Pedrinho o Jemerson vindo de Europa o Pedrinho o Jemerson vindo de Europa sem jogar sendo que também não tinha ido tão bem no Corinthians então tem algumas incógnitas aí não dá para você apontar simplesmente que são quatro jogadores que vão chegar para titularidade que vão mudar o Atlético de patamar acho que não muda de patamar mas eu acho que encorpa um elenco que tem duas competições muito importantes para disputar ainda foi eliminado da Copa do Brasil mas tem Libertadores e principalmente tem Campeonato Brasileiro que é a competição que vai desgastar mais esses jogadores então acho que amplia esse leque para o Turco inclusive a gente está falando de reforços aqui eu estava dando F5 na página do BID porque hoje é dia hoje é dia do BID maluco dos quatro reforços do Atlético até agora são 2h27 da tarde de segunda-feira e 18 de julho o Pavon e o Pedrinho foram regularizados então eles podem jogar contra o Cuiabá na quarta-feira os outros dois ainda não vamos esperar mas a tendência é que o nome deles apareça também no BID ainda hoje está aqui vamos fazer uma lista com alguns dos principais reforços por exemplo Atlético Paranaense trouxe o Fernandinho é sexto colocado está na briga ainda pelo título Fernandinho 7x1 né Fernandinho do City Atlético Gemerson Kardec Pedrinho e Pavon Botafogo trouxe Fernando Marçal lá atrás esquerda e Carlos Eduardo Corinthians trouxe o Yuri Alberto é terceiro o Flamengo sétimo trouxe o Vidal e o Cebolinha Fluminense que é quinto trouxe o Alain atacante e o Marrone ex-atlético Fortaleza que está brigando lá na zona de rebaixamento até surpreendeu trazer o Thiago Galhardo Palmeiras aí um rival bem direto do Atlético trouxe uma revelação do Lanús José Manuel Lopes e o Miguel Merentiel e o São Paulo que é nono está abaixo foi ultrapassado pelo Flamengo Marcos Guilherme nesse cenário contando tudo que a gente já tinha dos times ali na briga e pensando nesses reforços aqui você acha que o brasileiro vai se polarizar em algum momento como o ano passado ou você acha que essa briga esse pé de ganha vai ficar aí quem você acha que também contratou melhor nesse mercado eu acho que esse pé de ganha vai continuar até o final porque o nível técnico é ruim isso foi tema da minha coluna quando você tem um campeonato disputado com seis ou sete equipes em condições de ganhar a taça e essas equipes mostram futebol de alto nível aí você fala o campeonato está nivelado por cima mas está embolado por baixo me fala um grande jogo que nós tivemos sabe para mim um grande jogo e que eu gosto desses jogos Fluminense 5 a Atlético 3 poderia ter sido ao contrário poderia ter sido 5 a 3 por Atlético porque os dois jogaram muito em função do gol foi o melhor jogo do campeonato até aqui para mim que a torcida atrás não aceitou tomou 5 gols mas poderia ter feito 5 e tomado 3 porque foi um jogo tão igual então é isso que a gente quer ver a gente tem visto 0 a 0 jogo amarrado arbitragem péssima o VAR errando aquele Inter e Botafogo foi um jogão muito pela emoção foi 3 a 2 3 a 2 o Inter fez o gol nos acréscimos foi anulado pelo VAR e depois o Botafogo fez o gol no final mas é complicado falar que foi um grande jogo também porque teve problema de arbitrar foi um jogo emocionante mas eu estou falando em termos de emoção foi um jogo emocionante foi o Botafogo estava perdendo por 2 a 0 e virou para 3 a 2 lá na casa do Inter lá no Beira Rio então eu acho isso o Bruno o Thiago e o João eu acho que o campeonato eu gostaria muito de ver um campeonato sem ninguém disparar porque houve anos aí que o Cruzeiro disparou chegou a 47 os outros tinham 30 então porque era muito superior hoje não tem ninguém muito superior eu vejo o grupo do Flamengo muito forte você acha que o Flamengo ainda vai brigar pelo título? acho porque ele está a 7 pontos do líder e nós temos mais um jogo no turno e mais 19 no retorno o Flamengo trouxe Vidal e Cebolinha o que você pensa desses caras? não gosto do Cebolinha eu não traria mas eu acho que o cara que não deu certo na Europa você vai falar mas o Gabigol não deu certo lá e deu certo no Flamengo tudo bem porque o futebol europeu é diferente o Cebolinha teve a chance se jogar no Benfica que não é um grande time da Europa embora tenha sido campeão do mundo e tal mas a gente sabe que Portugal é a segunda divisão da Europa vamos dizer assim analisando Inglaterra Espanha Itália e França nem a França não Alemanha então eu acho que o Flamengo contratou bem o Atlético teoricamente contratou bem mas você já me deixou preocupado dizendo que esses caras não jogam há tanto tempo e foi o caso do Diego Costa ele foi importante num gol contra o Bragantino e no outro jogo ele fez um gol também mas não foi um cara que deu o retorno que o Atlético esperava tanto que foi embora e ninguém quis Corinthians não quis ninguém quis então tem que ver em que condições vai chegar o Pedrinho o Pavon o Jameson jogadores que não atuam há tanto tempo e nós já estamos no meio da temporada já vamos pro oitavo mês e esse ano vai acabar mais cedo por causa da Copa do Mundo então teremos aí o que agosto, setembro, outubro e comecinho de novembro três meses e meio em que condições chegam esses jogadores acho que o Palmeiras tem um grupo forte não precisava mesmo contratar o Flamengo contratou também acho que não precisava porque o Vidal é um baita jogador o Vidal com uma perna só ele vai ser melhor do que qualquer volante no Brasil mesmo aos 35 anos e acabou que ele compensou com uma chegada de um revólio de peso mas você tem o João Gomes que joga muito ali né Bruno mas eu acho que o Vidal vai ser o cara mais da saída da saída de bola e o João Gomes na função do Arão mas ele está jogando muito bem mesmo agora o Bruno Bruno Henrique faz muita diferença muita falta você acha que o Cebolinha consegue o Michael chegou pro nível do futebol brasileiro hoje é um grande reforço mas como é que ele está um cara que não estava jogando bem no Benfica fazia uma partida boa e dez ruins e ele era assim no Grêmio ele foi assim na seleção brasileira eu acho que o Cebolinha é uma grande ilusão acho que ele fez uns jogos no momento em que o Brasil estava carente e a seleção não tinha jogadores hoje ele não tem vaga na seleção vamos botar o Cebolinha do Grêmio que foi convocado se fosse hoje ele não teria vaga porque chegaram jogadores jovens que deram muito mais do que ele então se fosse o Cebolinha do Grêmio ele jogaria no Flamengo tranquilamente é no Flamengo mas não na seleção brasileira como ele jogou em 2019 na Copa América da pandemia entendeu então é difícil eu acho importante ressaltar que o mercado está só no início a janela fica aberta são os jogadores que vão entrar agora para esses próximos jogos eu tenho a impressão que o Flamengo ainda vai ao mercado eu tenho a impressão que o Palmeiras ainda vai ao mercado o Flamengo está querendo o Alas aquele volante que foi do Grêmio tem várias negociações em andamento hoje é só até por falar nisso agora Bruno só como diz o Jô Soares sem querer te cortar eu acho que Flamengo, Atlético e Palmeiras vão continuar brigando por todos os títulos sabe esse ano ano que vem porque são equipes que já estão à frente de Corinthians de Fluminense e de outras equipes que possam vislumbrar a possibilidade de um título porque como eu disse o Atlético está muito organizado tem uma dívida de 1 bilhão e 300 tem mas isso vai ser equacionado a qualquer momento porque quem manda no Atlético é gente bilionária né que não está preocupado com o dinheiro claro o clube tem que aprender a se autogerir mas o Menin falou que não bota mais dinheiro sim mas o clube vai aprender a se autogerir isso é um processo ainda lento porque o pessoal está imaginando ah o estádio vai dar vai estar lotado todo jogo o Atlético vai faturar uma fortuna não tem uma dívida imensa para pagar do estádio isso vai demandar 5, 6 anos né até equilibrar as contas mas é um clube que está investindo está contratando está pagando salário em dia é aquela coisa dentro de campo não existe o problema né exatamente o salário está em dia o problema não está refletindo o Palmeiras tem um time forte um treinador que para mim é o melhor do Brasil disparado e o Flamengo tem um treinador que é bom que é o Dorival Júnior e um grupo muito forte então acho que nos próximos 3 anos eu não vejo o Corinthians em condições de investir não vejo o Fluminense em condições de investir acho que nos próximos 3 anos né 22, 23, 24 acho que o Flamengo Atlético e o Flamengo vão continuar no Brasil disputando as taças nessa própria janela o que a gente vê é o São Paulo com medo de perder jogador são outros clubes que em teoria poderiam brigar ali em cima que estão com muito mais medo de perder jogador agora uma surpresa nesse campeonato aqui antes da gente falar do jogo com o Coiabalho e com o João o Corinthians por exemplo não se esperava que ele ia ter fôlego para se manter lá no topo né o Internacional do Mano também é uma surpresa mas também eu entendo que esses times claro estão surpreendendo pela posição que ocupam mas estão tão bem assim porque a pontuação está baixa então mas é isso que eu digo João se você pega meu comentário anterior se você pega um campeonato tem 6, 7 equipes emboladas aí você falou pelo nível técnico ruim não é porque os 6 estão brigando em alto nível pelo título brasileiro muito pelo contrário você falou agora Corinthians Inter que ninguém acreditava tem um grupo menos forte do que Flamengo Palmeiras e Atlético e eles estão na cabeça por quê? porque o campeonato é ruim não há outra explicação e até o fato do Flamengo dar tempo ainda do Flamengo reagir e quando você falou essa questão do ah porque o Turco perdeu 5 jogos isso eu questiono muito o cara fala assim ah mas o Tite perdeu só 5 jogos em 6 anos de seleção mas perdeu jogos que ele não poderia perder né por exemplo o Turco perdeu um jogo que ele não poderia perder que é foi a eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo porque no jogo de ida aqui eles tomaram um gol no final que comprometeu tudo porque 2x0 2x0 aí é para os pênaltis então quer dizer ah eu tenho eu não gosto desse negócio de número acho que futebol não é matemático hoje se usa muito 70 e tanto por cento de aproveitamento não adianta você ter o negócio é a bola na rede se a bola entrou na rede eu acho que os números levam eu acho que tem um peso quando o campeonato é de pontos corridos porque aí se o time atinge mais de 68% de aproveitamento ele vai estar brigando ali pela taça por exemplo o time do Luxemburgo campeão de 2003 ele tinha 72% de aproveitamento então assim os técnicos hoje estão com e eram 24 times estão com 70% de aproveitamento o Atlético e o Cruzeiro só que a gente tem que colocar na conta que tem jogo de mata-mata no meio e que isso aí pode jogar por terra e o Atlético agora vai pegar uma sequência forte pega o Cuiabá Corinthians depois de Palmeiras Atlético Paranaense quer dizer times que estão brigando isso é mais relevante se a gente considerar só pontos corridos não é o caso porque nesse meio tem jogos decisivos em que eles perderam realmente os jogos que são por exemplo ele perdeu pro Flamengo a Copa do Brasil se ele perde a classificação na Libertadores quer dizer os dois jogos mais importantes do ano ele perdeu né então não adianta você ah não mas aproveitamento 78% tá bom mas no mata-mata que ele tinha que avançar pra buscar um título ele não avançou João João pra esse jogo pra esse jogo com o Cuiabá desse meio de semana você acredita que se algum desses caras que chegaram dos reforços Gemerson, Kardec Pedrinho e Pavon se eles entrarem aí no Bid você acha que alguém pode ser relacionado? acho que sim acho possível mas tem condição de jogar? como titulares acho que não muito improvável até porque o Turco não tem costume de fazer isso com jogadores que não os contratados porque a gente tem uma amostragem muito pequena do trabalho dele mas com jogadores que voltam de lesão ou que estão em processo de recuperação de tentar voltar a ganhar ritmo mas imagino que sim imagino que talvez até os quatro possam ir pro jogo todos tem treinado? todos tem treinado mas o setorista não pode acompanhar o desempenho do cara no treino quer dizer ele tem que dar uma opinião baseada numa informação do clube baseado nas conversas é dá pra gente ver na prática você tem que ficar boneco até com o flicker dos clubes a galeria de fotos do treino às vezes escapa alguma coisa é um absurdo você não poder acompanhar o desempenho do jogador num treinamento quer dizer é o fim do mundo eu discordo completamente o Jair C pra gente fechar aqui o bloco do Atlético quem que você acha que vai é favorito na Libertadores Atlético ou Palmeiras? acho que é o Palmeiras infelizmente eu acho que o Palmeiras tá muito forte o Palmeiras não não ele pode fazer um jogo ruim mas ele faz nove jogos muito bons porque o técnico tem um grupo na mão ele é muito inteligente e ele é um cara que eu vou te falar se o Turco não tá fazendo isso ele já tá ele já tá estudando o Atlético há muito tempo como ele fez ano passado estudou veio aqui se classificou no gol fora de casa que não existe mais e como o primeiro jogo é aquele ele tá estudando uma forma de segurar o Atlético aqui pra definir em casa ele é muito inteligente o Abel Ferreira e aquilo que você falou é um técnico que tem uma relação de empatia com o torcedor tem uma relação eu acho que ele é o contraponto em relação ao Turco o Abel é até demais exageradamente eu até citaria que a relação do Abel com a torcida do Palmeiras embora lá naquele começo houve assim ele cobrava da torcida um comportamento diferente porque ele sabe que a torcida do Palmeiras cobra muito do time mas ele sempre se manifesta se dirige ao torcedor quando tem um tropeço quando se desce e agora ele pode bicampeão agora ele pode mas eu até relaciono um pouco essa relação essa relação harmônica do treinador de admiração com o que o Pesolano tem hoje no Cruzeiro ele é um cara que é como se fosse um sub-time não tem estrelas ele é como se fosse o jogador que a torcida tanto admira agora Bruno é bom ressaltar aqui porque você me perguntou eu estou dando uma opinião um palpite porque sempre tem um idiota do lado de lá que ah você falou que o Atlético não ia passar pelo Palmeiras e o Atlético passa tomara que passe pra gente é importante então é uma opinião palpite baseado no que a gente tem visto de Palmeiras e Atlético nessa temporada acho Palmeiras muito mais forte acho Palmeiras mais forte que o Flamengo é o melhor time do Brasil pra mim no momento ainda vejo o Atlético mesmo tendo perdido pro Flamengo mais equilibrado do que o Flamengo na ordem eu colocaria Palmeiras, Atlético e Flamengo hoje acredito que vai mudar porque o Flamengo vem forte mas neste momento eu acho Palmeiras mais time do que Atlético e do que Flamengo e acho o Atlético mais time do que o Flamengo no momento mesmo tendo sido eliminado pelo Flamengo então opinião viu gente você acha o que? quem passa? não, eu acho que o Palmeiras é mais time a gente até comenta isso sempre aqui eu acho que o Palmeiras é o time mais regular é o time que decepciona menos então assim é sólido tem jogadores decisivos também mas assim é o time que eu acho que é o mais confiável é como se fosse assim o Cruzeiro na Série B é o time mais confiável você tem que apostar nele guardados as devidas proporções então assim num duelo entre Palmeiras e Atlético eu acho que o Palmeiras é mais time você daria 60% para o Palmeiras 40% para o Atlético é o que eu penso você Tiago pensa a mesma coisa se o jogo fosse hoje eu falaria isso faltam duas semanas vamos ver como é que vai estar lá mas em duas semanas ninguém muda tanto não não lesiona alguém machuca alguém enfim pode acontecer eu acho que o Atlético é o que pode mudar se esses caras entrarem em ritmo de jogo rápido e derem mais opções fizeram a diferença porque ali a briga do meio para frente vai ficar uma briga bem quente por posição